Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo negocia a contratação do meia Carlos Eduardo, de 32 anos, do Al-Ali, da Arábia Saudita. Mas as negociações não estão tão avançadas como parece, segundo informa o Lance. Na noite desta segunda-feira, Carlos Eduardo pediu um contrato de três anos e deseja que o atual salário que recebe na Ásia seja diluído no vínculo. Com isso, os vencimentos chegariam perto de um milhão de reais por mês. Desta forma, a diretoria alvinegra tenta reduzir os valores, apesar de entender que Carlos Eduardo seria um diferencial para o atual elenco. O jogador tem ainda mais um ano de contrato com o Al-Ali. Além de conseguir acordo com o jogador, o Botafogo também precisa se acertar com o Al-Ali. O clube saudita foi rebaixado pela primeira vez na história, e por isso, uma reformulação com corte de custos pode acontecer. As partes tentam costurar uma chegada sem valores de transferência, apenas em cargos e luvas. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever.